Um projeto para ajudar a proteger e a recuperar a ararinha azul, uma das aves mais ameaçadas do Brasil. A espécie é considerada extinta na natureza. Existem apenas 129 aves, todas em cativeiro. O projeto Ararinha na Natureza foi criado para implementar parte do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ararinha Azul, espécie criticamente ameaçada de extinção, provavelmente extinta na natureza. O Ararinha na Natureza é um desdobramento do Plano de Ação Nacional à Conservação da Ararinha Azul, para aumentar a população em cativeiro, recuperar o ambiente da espécie e reintroduzir as aves na natureza a partir de 2019. Nesse esforço pela sua conservação, a Ararinha Azul conta com a ajuda de outra espécie, a maracanã verdadeira, que é muito parecida com a ave em extinção. Como a maracanã ajudará a salvar uma das espécies mais ameaçadas de ave do Brasil, a Ararinha Azul? A maracanã compartilha o mesmo habitat, o mesmo micro-harmitat e as mesmas especificidades biológicas e ecológicas da Ararinha Azul na região de Curaçá. Então a gente está estudando todas as características biológicas e ecológicas da maracanã para que isso auxilie na reintrodução da Ararinha Azul. Outro aspecto do projeto que é essencial para a recuperação da Ararinha Azul é a interação com a comunidade. O ponto forte do projeto é o envolvimento comunitário. Então tanto dos comunitários que estão nas fazendas, que vão ser aprendidas pela unidade de conservação que está em processo de criação no ICMBio, quanto dos alunos do colégio estadual José Amasso Filho, que é um colégio de ensino médio, técnico, que forma técnicos em agroecologia, agropecuários, zootecnia, etc. Então a gente está envolvendo esses alunos, eles estão participando de todas as atividades, sendo capacitados para que eles sejam os próximos responsáveis pelo projeto, para que ele tenha continuidade. E eles que vão trabalhar ativamente na reintrodução da Ararinha Azul, assim como na implementação da unidade de conservação.